Música Governo Fultimato Fulanideba, Comunidade Ocupante, Tassitolo, Atuhamamukona, Afatin E a sexta semana, o Governo Liusei, Equipa Conjunta NB, liderado o secretário de Estado, Assunto Toponimia na Organização Urbana, Hamutu Coautoridade Municipio de Li, coordena o autoridade local, Suku Komoro, a livre comunidade NB, afetado o seu programa de desocupação e atasitolo, o diálogo, atubo a solução, antes, Assay, Sira, o seu fato de referem, e o diálogo, né, comunidade afetado, Sira, atua exigência direita do Governo, e o seu equipe conjunta, quando o tratamento, NB, digno, o seu Governo, o povo. Música eu quero agradecer de nossos comandos mas e Deus te abençoe eu quero ter passado mas agora eu tenho o meu trabalho eu quero me dizer eu quero te dar então eu acho que esteja eu não sou umenzão eu sou uma mulher que pedi eu estou te dizer eu estou te direi eu estou te dizer eu tenho a fazer eu estou te dizendo Amém. Agora, mais vou dizer a secretária da Estado Rônia como o time da MENINAS terá esse fundo Compera de dia, com de adárus de dia, muito amene, panene, a minha coopera, 100% da situação que a entrega para a Estado e também, como não, Como não bilmiyorum a receita a gente, mais ainda se acostumagem a ficar. Porque a mãe reputor tem a polícia, que o Egito sempre está. A também declaração do secretário de Estado, assunto toponímia na organização urbana de Arbano Santa Brita Gias, até tem, governo se for compensação da comunidade afetada e até o tempo badak, não foi tempo fulangida de laran, a tua mamãe que faz-te referência. A rua verbalmente, o ministério, a administração, o chatele, a tangra, o nome é município de Líder Verbal, o que a terceira semana a rua, a tua mamãe que tem que preparar, sai. Mas, tanda, o que a outra cidade, a informação um dia, o fulang bota, o que a cara vai colher, a tua mamãe que tem que fazer a informação, o tempo, a tua mamãe que tem que preparar. Zunho, e tal serviço para awhitáfote e o etc, tem que... Pois e que faz a tua mamãe para a obra pública que tem que dar serviço. Serviço a equipa da primeira mãe não é que não a mostro, não é? Lá de dia? E estamos. Folíma na multa, e estamos, e não é? E a equipe da mãe, o senhor, a cara, que sai, não é? A galera, a galera, a gente, a galera, a galera, a galera, a galera, a galera, a gente, a gente, a gente... A equipe não está em sério, não está em equipe de recuperação. Helena, com calma, com lima a moto para estabelecer. A equipe não está em sério, não está em sério, não está em sério.